salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série top craft a série mais top do youtube e se você é um garotinho topzera já deixa seu gostei já se inscreve no canal e bora jogar hoje vocês estão vendo eu estou de abelhinha porque a gente vai fazer finalmente a nossa loja de favo de mel e depois a gente vai ter que fazer também uma divulgação para a galera saber que isso aqui abriu uma loja né então eu já estou aqui devidamente fardado bonitinho para a gente poder fazer a divulgação depois que nossa loja estiver aberta cara vocês viram no último vídeo a gente foi lá no meu bioma de mesa e pegamos três baús cheios de bloco de mesa né para a gente construir pegou também um pouquinho de corante certo só que falta a madeira cara então a gente vai fazer agora vamos fazer aqui um pouco de pinheiro deixa eu vim aqui que eu sei que a galera fez aqui uma farm de madeira mano deixa eu vim aqui ver como que tá funcionando isso aqui vamos ver peguei aqui um pouco de bom e mil lá da farm de esqueleto e aqui para trás a gente tem esse aqui é o estoque de irmandade mas eu acho que ninguém vai guardar baú aqui vai ficar vazio que ninguém vai querer organizar porque aqui eu sei que tem um lugar aqui que é para plantar aquelas de quatro então aqui a gente vai fazer vai plantar aquele que aqueles que são que são de quatro também nossa vamos lá vamos minerar aqui é um lugarzinho para gente plantar e ela fica caindo aqui se cair aqui vai para o baúzinho a gente pega lá em cima é mais ou menos isso eu acho acho que é isso tem slime nascendo aqui velho caraca GG galera finalmente pegamos aqui quantidade boa eu acho que a gente pegou de uma exagerada aqui né mano olha o tanto de madeira que eu peguei conforme nessa forma aqui cara e GG galera vamos embora mano vamos pegar aqui nosso barco e vão partir construir galera vamos construir que a gente tem que fazer a propaganda do lugar ainda hoje mano a gente vai na casa de todo mundo deixar uma amostra grátis do nosso mel e fazer um preço promocional aí de abertura de lançamento aí da loja aí certo vamos ver se a gente aborda todo mundo tiver no servidor vamos lá galera vamos tentar usar o replay mod eu espero que ele consiga fazer uma time-lapse legal para vocês então vamos lá né tomara que a gente consiga partir o time-lapse e aí o Tchau, tchau. 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 É isso aí galera, dei mais uma avançada aqui na nossa decoração Deixa eu mostrar pra vocês Coloquei aqui uma piscina fake de mel Como se o mel estivesse caindo por todo lugar Tirei aquela água que não estava combinando nada Coloquei algumas coisinhas pra ficar iluminado Bati aqui o musgo Que é o melhor bloco que a Mojang já fez na vida Melhor bloco de todos Nossa, esse bloco aqui é muito bom Ele cria matinho E cria matinho assim de uma forma colossal Muito bom, melhor bloco de todos E aqui tem já uma escadinha, portinha E aqui a gente fez a cara da dengosa Olha a carona da dengosa Aqui galera, a gente vai fazer uma prateleira Certo? Mais ou menos até aqui Mais ou menos, não vai fazer até no alto não Com os produtos, né? Vai colocar os produtos, preços, baús Tudo aqui, tudo vai ficar pro lado de cá, tá ligado? O resto é só efeito Aqui talvez a gente coloque alguns quadros Beleza? Vamos colocar mais aqui Certo? Já tivemos um cliente Já, Danrique, já colou aqui Já pegou o que precisava Na verdade ele pegou tudo, né? Cação Pegou tudo, velho O objetivo aqui é espalhar Esses Honey Bottle por tudo, né? Deixar tudo cheio GG Aqui a gente coloca as cabeças Bonitona Enfeitando Vamos pegar essa aqui também Vamos colocar aqui, ó Aqui a gente vai colocar os itens Que a gente tem pra vender Todos eles GG, galera Acho que tá tudo pronto Vamos colocar agora aqui as plaquinhas Amareloso E agora a lulosa Vamos lá, lulosa Yes Lindo, 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 lindo Você viu o barulho que faz? Você viu o barulho que faz? Tá filé, tá firme E aí só falta botar uns tapetinhos Pra dar aquela decorebs E já era, galera Olha que bonito que ficou esse lugar E aí a gente vem com o quê? Com o quê? Com as dengosas Vamos colocar as dengosas Tá ligado? Eu vou espalhar essas dengosas Vou colocar uma aqui Olha os meca caindo Olha os meca caindo Vou colocar outra aqui Ah, já tem aí as danadinhas Vamos lá, minhas amiguinhas Vou colocar uma bonitona aqui, ó Pá E mais uma Deixa aqui Esse é o toque de la creme Tá caindo aqui um mezinho Na chupeta Certo? E vai cair aqui, ó E vai fazer a nossa piscina de mel Belezinha? Olha que maravilha Eu queria ter mais, né, cara? Queria ter mais casa, velho Aê, vamos lá Vamos lá, minhas queridas Vamos cruzar Eu quero umas 300 abelhas aqui, mano Isso, pronto Aí vai ficar essas abelhinhas aí, galera Olha que da hora Ficou legal, mano Morseguete ali de boinha E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma pequena divulgação Eu vou fazer igual eu fiz lá no Stonks uma vez Copiando do nosso querido Florevinho Vou fazer um livro Venham visitar a nova loja Sei que tem, sei que lá A gente vai distribuir uma amostra grátis No baúzinho com um livrinho Chamando a galera pra vir aqui Dar uma olhada na nossa loja Certo, mano? E é isso Vamos lá Vamos que vamos Galera Escrevi aqui o textinho Pra gente espalhar esse livro pelo Topcraft Pra galera ir visitar a nossa loja Tá ligado? O textinho contém o seguinte texto, galera O textinho, não, o livro, né? Venham visitar a Bee House É uma... Bee House, galera É uma associação a Bee House, sabe? Casa das abelhas A mais nova loja do Topcraft Focada em todos os produtos derivados do mé 100% mé O mais puro suco de mé Mé é vida Preços promocionais de inauguração Favo de mé Um pack de dima Bloco de favo Um pack É... De bloco de favo Igual a um diamante Flasco de mé 16 unidade Um dima Compre conosco atendimento 100% Loja garantida pelo selo Albertin de qualidade É o seu Albertin é fogo, hein? Melhor mé da região Venha conferir Eu vou dar um done aqui Né? Que aí a gente pode coisar Deixa eu pegar aqui um Booking Quill Booking Quill 8 E agora a gente consegue cronar Consegue É isso aí Consegue Vamos fazer aqui 8 Bookings in Quill Pra gente dar uma espalhada Pelo servidor Beleza? Vamos lá, galera Vamos fazer aquele serviço de reconhecimento Vamos espalhar pra todo mundo Menos pra irmandade Irmandade não precisa, né, mano? Vamos colocar primeiro aqui no Dan Rick Mas eu acho que era melhor entregar pro Elcor, né? Porque o Dan Rick já comprou com a gente Ele já sabe, né? Vamos lá Livrinho Kit básico 8 Favinho 8 Broquinho 2 Velhinha E 1 Garrafinha Tá bom A Abelhinha passou por aqui Elquinho tá convidado aí na nossa lojinha Zzzz Vamos pra próxima Hihi Tomara que ele entre no servidor, velho Nossa O Rimaru é muito ninja Rimaru é muito god, velho Olha isso Caraca Rimaru é 10 Vamos colocar aqui Balzinho pro nosso querido Hihi Tá aqui O nosso kit Do Rimaru Rimaru também tá Zzzzificado Beleza Vamos pro próximo Galera Vamos deixar aqui o kit O bonde da Cartrip, galera Sei lá como é que os caras Tá se chamando aqui, mano Focar aqui no Foca também A Yu também tá Zzzzificado Olha que bela dama Olha só que bela dama Uau Tá bonita Que isso Ó Tá bonito Tá aqui ó Tá aqui ó Meu ferrão Tá aqui ó Ó Loco Cara Que ainda tem até um ferrãozinho Aí galera Chegamos na casa do Jazz Ghost A casa dele parece uma perucona Muito bom O Jazz tá bizificado também Mano Vambora Aqui é a casinha da Cherry Galera Vamos bizificar ela também E pronto Todo mundo devidamente bizificado A gente tem a nossa loja nova Tem uma hora que ela renda alguma coisa pra nós aí né Porque tá complicado Tá difícil Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado da construção Vejo vocês no próximo Um grande abraço Valeu Tchau